Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos. Olha o Fábio, Thiago, André chegando. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso webinar, o nosso bate-papo aqui. Vamos esperar só todo mundo entrar. Agora os nomes estão passando mais rápido aqui. Cadu, Ju, boa. Daqui a pouquinho a gente começa, mais um minutinho só, para dar tempo de todo mundo chegar. Faz tempo que eu não participava do webinar às 19 horas. Eu achei que é um horário melhor para as pessoas, porque às seis, às seis e meia, muita gente está ainda se deslocando, está trabalhando ainda. Já às 19 e às sete horas está mais sossegado para todo mundo. A Rafa, oi, Rafa. Marcele. Boa, então esse horário a gente tem mais disponibilidade das pessoas. Agora, no meu relógio, são sete e um. Vamos esperar aqui mais, até sete e três, mais dois minutinhos. E aí a gente começa. O webinar também está sendo transmitido, esse bate-papo também, no YouTube. Ó, o Maurinho e a Laís estão aí no backstage, ajudando a gente aqui. a se organizar aqui no Zoom, com as perguntas também. E aí Olá, bom Eu vou tentar discutir. ae que é o Bom, pessoal, vamos começar, então, oficialmente, boa noite novamente a todos, muito obrigado pela presença, é sempre muito gostoso conversar e bater papo sobre educação com boa gente, gente boa, e eu queria falar antes de apresentar aqui os nossos convidados, amigos e convidados, eu queria falar um pouquinho sobre, assim, que nunca a gente tem visto tanta coisa sendo falada e publicada sobre aprendizagem, sobre educação, então, lifelong learning voltou a ser uma palavra super citada em vários lugares, webinars, enfim, notícias, todo mundo falando sobre isso e, por outro lado, também muito conteúdo sendo disponibilizado, outro dia eu estava eu estava entrando no Instagram e aí, nem lembro o que eu ia fazer, é só olhar sem querer, eu cliquei a live de uma pessoa que eu conhecia, tinha só live ali, né, começando várias lives e aí, quando eu entrei sem querer, eu vi que eu era um, eu e mais uma pessoa que estava lá, então, você fica até sem graça de sair, porque você conhece a pessoa, é seu amigo, né, está em duas, você fica sem graça, mas o fato é que tem, assim, muita gente falando sobre aprendizagem, o que é bacana, muito conteúdo, lifelong learning está aqui para ficar e acho que a pandemia também acabou ajudando esse movimento todo e a gente tem o prazer agora de ter esse livro, né, maravilhoso aqui, que é o Aprendiz Ágil, acabou de ser lançado, né, eu comentei, está comentando agora com a Joana, com a Clara e com o Alex, que eu acabei de ler o livro inteiro, que é raro hoje, a gente conseguir, né, focar para ler um livro inteiro, li relativamente rápido, porque o livro acabou de ser lançado, chegou aqui em casa faz três, quatro dias e eu já li, então, um livro muito bacana, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele agora e vai aprofundar mais nessas questões todas de aprendizagem que a gente tem ouvido falar, que a gente tem lido, principalmente no ambiente organizacional, né, que é de onde eu venho, entre aspas, né, então, desde SSJ, LabSSJ, Ferrolab, agora TI, então, a gente acompanhou boa parte das transformações aí que tem acontecido em termos de educação, de aprendizagem nas organizações. Bom, e para falar sobre isso, temos aqui hoje a Clara Tchekini, o Alexandre Teixeira, que são coautores desse livro maravilhoso, Aprendizagem, e a Joana, querida, super parceira, trabalha no Santander, na área de educação corporativa, apaixonada por aprendizagem, como todos nós aqui, e a ideia dessa conversa é justamente a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre cultura de aprendizagem, sobre o que está mudando, o que já mudou nas organizações, como as pessoas estão reagindo, o que que a pandemia ajudou, empurrou, acelerou em termos de aprendizagem, a ideia é bater esse papo aqui hoje. Eu vou pedir que quem quiser perguntar e fique à vontade, coloque no Q&A as perguntas, e a gente vai deixar um espaço reservado mais para frente para selecionar algumas e responder elas, tudo bem? Então, agora, a minha primeira pergunta é para a Clara e para o Alexandre, meu chará, vou chamar você de Alex, porque eu fico a ler Alex, Alexandre, então, Alex, o que que motivou vocês a escrever esse livro? A gente estava falando agora que a primeira versão tinha o dobro do tamanho, então, isso é coisa de gente apaixonada, que curte, que gosta e tal. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que que motivou vocês a escreverem o Aprendiz Ágil. Eu vou tomar liberdade de começar a responder, porque eu comecei o projeto primeiro. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, um super prazer, aqui na Casa da Teia, Casa Virtual da Teia, super obrigado para vocês que estão assistindo também. As pesquisas para esse livro, para o que acabou resultando nesse livro, começam em 2017, primeiro trimestre de 2017, exatamente no período entre eu entregar o meu livro anterior, que chama Rotinas Criativas, e o livro ser publicado. Tem sempre um hiato ali de uns dois meses, mais ou menos, entre o livro ser entregue, às vezes demora mais, né? Entre o livro ser entregue e o livro ser publicado. E eram basicamente leituras que eu estava fazendo na época, coisas interessantes que eu estava lendo na época. Eu li uma sequência de artigos muito interessantes sobre inteligência artificial, sobre automação e sobre a substituição que a gente pode chamar de cérebros humanos biológicos por cérebros cibernéticos e o impacto que isso teria na economia, no mundo do trabalho, em várias dimensões que me interessam. Basicamente, tudo o que eu escrevi até hoje, em termos de livros, são livros que olham para o mundo do trabalho. Então, eu olho muito para a tecnologia, muito menos a tecnologia em si e muito mais a tecnologia no sentido dos impactos que ela provoca no mundo do trabalho. Comecei a fazer pesquisas, abri um arquivo de Word, que eu costumo fazer, comecei a jogar material lá, e meio que rapidamente surgiram duas grandes indagações que se tornaram dois eixos narrativos importantes desse livro. A primeira pergunta é como essas novas tecnologias, entre aspas, movidas à inteligência artificial, à machine learning, porque elas estão mudando o mundo do trabalho e como elas vão mudar muito mais nas próximas décadas. A segunda indagação é como se manter relevante nesse novo mundo em que as máquinas vão fazer uma parte importante do trabalho, o mercado de trabalho vai ser muito diferente do que ele é hoje. Comecei a fazer as minhas pesquisas, minhas leituras, comecei a entrevistar a gente. A primeira pergunta começou meio que naturalmente, organicamente, a ser respondida com as minhas leituras e com as entrevistas que eu estava fazendo. Mas a segunda indagação, como se manter relevante nesse novo universo, não estava avançando. E eu me dei conta depois de um tempo que não estava avançando, porque tinha um problema com a pergunta, a maneira como ela estava formulada, e tinha um problema com o perguntador. No caso eu, não tenho conhecimento suficiente justamente no nosso tema de hoje, que é aprendizagem, aprendizagem pessoal, de adulto, sobretudo, aprendizagem corporativa de uma maneira mais ampla. E aí a Clara me é apresentada por um, posso dizer, um amigo em comum, uma pessoa que conhece os dois. E no momento em que ela se aproxima e ela entra no projeto, estou falando de um ano e pouquinho atrás, foi em agosto do ano passado, aí esse projeto é reinventado e a aprendizagem ganha o espaço que ela ganhou hoje no livro, a ponto de ser o título do livro. Então, essa mais ou menos é a história da gênese do livro e a Clara pode certamente contar como foi a experiência dela entrar nesse projeto com o carro andando. Obrigada, Alex, isso funciona, Alex e Alê, está tudo combinado. Boa noite a todos, Alê, obrigado por nos acolher na Casa da Teia, Jojo, obrigado por estar aqui. Jojo foi minha companheira, aprendi muito com ela sobre esse mundo das organizações, muito, muito, muito. A gente trabalhou lado a lado e depois seguiu colaborando. É uma referência para mim, então, muita alegria ter você aqui hoje. Também, boa noite, pessoal que está aí assistindo, estou sabendo que a Flávia está aí, o Lira, o Tito, nosso editor, obrigada ao Tito também, arquipélago editorial. Então, bom, o Alex não veio com uma pergunta para mim, ele veio com a pergunta, né? Tipo, como as pessoas podem se manter relevantes? Meu Deus, eu tinha passado a minha vida, enfim, eu trabalhei em vários lugares diferentes, diferentes, mas essa questão do conhecimento e da aprendizagem sempre teve presente na minha vida, desde Fundação Casa, trabalhando com arte e educação, até trabalhando em ministério, enfim, no próprio Banco Santander, em vários lugares por onde eu passei, esse tema da aprendizagem sempre foi, assim, central para mim, né? E principalmente na busca da construção de uma vida mais significativa, de uma vida mais plena de escolhas, né? Então, isso sempre teve muito presente comigo. Então, eu peguei essa pergunta do Alex e fiz o quê? Uma planilha de Excel gigante, com praticamente todos os temas que vão de Deus e sua época, assim, tudo estava lá. Sentei com ele num restaurante e falei, é isso que eu quero fazer. E ele falou, tá bom, então vamos. E foi ali que o projeto se transformou e se tornou um projeto nosso, né? Acho que esse livro é mesmo uma coautoria. A gente estava até comentando que é possível reconhecer quem é mais próximo pelo texto, mas as ideias são ideias comuns, né? Que a gente construiu juntos a partir de muito debate e também de opinião de um texto do outro e etc. E também acho que o encontro com o Alex me trouxe muito forte um tema que ainda estava um pouco tangente nos meus pensamentos e tal, que é a questão da tecnologia, né? Então, a partir daquela planilha gigante, o trabalho, ele foi revelando aqui que esse livro veio, né? O próprio processo revelou o que é o livro. E acho que está muito conectado com isso que o Ale falou no começo, que essa questão da aprendizagem está muito presente no nosso dia a dia, cada vez mais, né? No sentido de discurso, a gente ouve falar muito, a gente é muito assediado por um mercado em ebulição que fala, meu, compra isso que vai resolver e você vai aprender tudo o que você precisa. Faça esse curso, leia esse livro, isso vai resolver... Bom, eu já digo logo, gente, esse livro não vai resolver. Ele não vai resolver, ele vai abrir caminhos e o grande propósito dele que foi se revelando para mim é justamente esse, é aproximar, trazer de volta o tema da aprendizagem para o lugar que ele tem, que é no dia a dia de cada um, né? A gente não precisa saber todo um vocabulário difícil em inglês, a gente não precisa dominar milhares de matrizes para seguir aprendendo, né? A gente precisa ter consciência e agir com intenção, né? Então, a ideia do livro vem muito por conta dessa visão mesmo sobre aprendizagem e do encontro com esse tema das tecnologias. Bacana. Não dá para ver a planilha, não dá para ver a planilha de Excel, mas se vocês olharem aí atrás do ombro da Clara, dá para ver os post-its que ela postou ali para organizar os temas. É, mas isso aqui já é uma derivação da planilha, eu já quase não vi, ela era bem pior. Eu já estava maior essa parede aí, eu acho, eu estou já limpando isso aí, né, cara? Mas o que eu achei bastante interessante é essa conexão, né, de tecnologia e aprendizagem, porque ao mesmo tempo que a tecnologia, ela é objeto de estudo, né, quer dizer, todo mundo precisa saber um pouco mais sobre tecnologia, Alex, eu acho que você fez isso muito bem no livro, explicar de uma forma muito clara, para vocês, fizeram muito clara, muito fácil de entender, e ao mesmo tempo ela está transformando, né, tanto o trabalho quanto a aprendizagem em si. Então, achei super pertinente, muito bacana essa conexão de tecnologia e aprendizagem, e foi legal que a aprendizagem, né, foi legal, né, não sei da pressão que você está de um lado ou de outro, né, acabou ganhando o título do livro, pelo que você falou, né, e por isso acho que esse livro é tão interessante, traz tantas reflexões para a gente, a sensação que eu tive, né, quando estava lendo, né, vocês fazem muitas citações, citam pesquisas, dá vontade de você entrar lá e olhar e ler mais sobre aquilo lá. Então, realmente, do meu ponto de vista, o objetivo foi atingido. Você sabe, Alê, aliás, eu nunca disse isso para a Clara, porque até não tenho certeza, mas eu desconfio que até a Clara entrar no projeto, eu não tenho certeza, mas eu desconfio que até a Clara entrar no projeto, a palavra aprendizagem talvez não estivesse no meu Word lotado de informações, referências e dados. É bem interessante, porque tinha essa coisa do desafio da relevância, que obviamente passa por qualificação, passa por estudar, passa por educação, mas talvez a palavra aprendizagem não tivesse colocada lá. É uma postura bem humilde a sua, né, de uma hora chegar e falar, opa, daqui para frente já não consigo ir, preciso de ajuda, né, então você teria a opção talvez de excluir, de não falar do assunto, né, de ou se vai te assumir, não, vou atrás, vou pesquisar e vou escrever, né, ou de chamar alguém para te ajudar, achei muito bacana isso, e por isso que acho que esse livro é tão diferente do que a gente encontra. Bom, agora eu queria falar com a Joana, a Joana é uma pessoa, assim, muito querida, que eu já falei, mas apaixonada por educação, por pessoas, por aprendizagem, e trabalha numa organização gigante, né, que é o Santander, que emprega aí, nem sei quantos mais, mas milhares e milhares de pessoas. Em torno de 45 mil funcionaram. 45 mil pessoas. Só no Brasil. É, só no Brasil, bem falado. Então, assim, é uma organização gigante, enorme, e eu sei o quanto a Joana é, por um lado, romântica, apaixonada, mas também prática em relação à educação. Então, por quê? Porque tem muita coisa para fazer, a gente tem que dar conta de vários desafios. E aí, Joana, eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que você, olhando, né, talvez vai, começo de pandemia para frente, né, quais desafios que você enxerga, e eu entendo, né, pelo que a gente troca, pelo que a gente fala também com você, com o Bretas, né, que o Santander está bastante maduro e avançado em termos de educação corporativa, né, vocês têm feito iniciativas bastante criativas, inovadoras. Então, eu queria saber como é que você enxerga esses desafios daqui para frente, nesse mundo que talvez a pandemia tenha acelerado essa adesão ao digital, ao diminuir a educação, treinamento presencial. Enfim, como é que você está enxergando os desafios aí da aprendizagem corporativa? Muito bem. Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, então eu fico muito feliz, tanto do Alex, que, não é, tem livros incríveis, assim, muito focados sobre trabalho, tu falas, mas eu vejo muito sobre cultura organizacional, e é claro que ela, nós trabalhámos juntas, ela é uma inspiração, ela é incrível, enfim, acho que é a pessoa que, uma das pessoas que mais entendem de educação que eu conheço, então, sem dúvida nenhuma, é uma honra estar aqui contigo, muito sinceramente, acho que é muito legal, estou muito lisonjeada. Então, primeiramente, eu queria agradecer e obrigada à participação de todos os que nos vieram aqui, numa noite de quinta-feira, nos escutar e, enfim, que seja realmente um bate-papo. Sobre os desafios, acho que da aprendizagem, quando nós falamos, obviamente, do ambiente corporativo, e acho que, num momento em que as organizações, elas precisam se reinventar. Então, acho que tem um primeiro desafio que, para mim, é muito forte, que é o quanto nós conseguimos, através, enfim, da aprendizagem, apoiar essas organizações para que elas pensem e estejam na vanguarda. Então, o quanto nós conseguimos apoiar estas empresas, e no caso, por exemplo, Santander, o quanto a unicidade corporativa ajuda a pensar lá na frente. E, para pensar lá na frente, nós temos que ser velozes. Então, isso vem ao segundo desafio para mim. Então, assim, a velocidade é algo que, assim, ah, que tu fazes um diagnóstico, entendes que existe uma necessidade, ela já passou. Até tu chegares, efetivamente, à entrega, a que a pessoa experimente aquilo. Então, como eu consigo ser mais veloz? E aí, eu penso muito a respeito disso o tempo todo. E, às vezes, assim, o quanto eu personalizo, o quanto eu customizo, o quanto eu faço curadoria, será que aquilo que é o meu papel no futuro é curar conteúdo? Eu vou ser uma curadora de conteúdo, não vou ser uma produtora de conteúdo, vai? Por assim dizer. E, quando pensamos, obviamente, na pandemia e nessa necessidade de digitalização e tudo mais, assim, tem, obviamente, um desafio de engajamento. Porque como é que nós competimos com o dia-a-dia das pessoas? E o quanto elas conseguem entender que a aprendizagem, ela está, não só num momento formal, em que eles, é, que a pessoa, enfim, vai para a sala de aula, mas está em tudo, em tudo o que ela faz. Então, acho que são essas três coisas que eu falei, que são bem, assim, amplas, mas elas tiram-me o sono, muito sinceramente. Porque, realmente, acho que, especialmente a questão da velocidade, ela está muito relacionada com o momento que nós estamos a viver. Acho que, antes, isso era algo que estava na minha cabeça, com a pandemia, cada vez mais. Então, o quanto nós conseguimos transformar rapidamente aquilo que nós, às vezes, fazíamos em sala de aula, em sessões virtuais. O quanto nós conseguimos transformar aquilo que fazíamos, sei lá, no digital e que precisamos quebrar em pequenas pecinhas para que, realmente, sejam consumidas de uma forma que as pessoas entendam que eu vou precisar daquilo agora e está lá fácil para eu consumir. E o quanto eu curo conteúdo que é de relevância. Obrigado, João. Eu acho que a gente está passando por tempos interessantes, né? Onde, vamos pensar, né? Não vou dizer nem antes de pandemia, mas, talvez, há dois, três, quatro, cinco anos atrás, quando a gente convocava as pessoas, né? Convocava, entre aspas, para um treinamento, normalmente... Se falar de líderes, pessoas mais cenas, era um treinamento presencial. Então, as pessoas realmente iam lá, né? Para ficar um, dois, três dias presencialmente. E a sensação era assim, que se todo mundo estava lá, todo mundo estava aprendendo. E, no final, a gente tinha aquela pesquisa de reação, etc. Então, as pessoas estavam ali aprendendo e iriam aplicar aquilo no dia a dia delas e aquilo era considerado o treinamento ou a educação. Aí, a gente começa a perceber o seguinte, que, para criar este momento, a gente estava olhando muito mais para o retrovisor, né? Para uma análise de gap de competência ou deficiência, que foi de uma avaliação feita, provavelmente, no ano anterior. Levando um tempo para organizar isso, colocando as pessoas achando que, a partir dali, aqueles gaps estariam resolvidos. Então, vamos dizer assim, esse é, talvez, o nosso mindset tradicional e a gente começa a perceber várias coisas que você falou. Primeiro, que não dá para a aprendizagem olhar só para trás. Obviamente que é importante olhar para trás, o feedback é importante, saber o porquê, aconteceu o como, etc., em que contexto, mas também para frente, como que ela pode transformar o que a gente precisa ser. A questão da rapidez também, não adianta. A hora que as pessoas precisam de alguma coisa, já passou, ela já tem uma outra demanda. Como é que a gente dá conta dessa agilidade? E, no meio disso tudo, a gente lutando para engajar, porque a gente investe tempo, investe dinheiro, monta um programa, infraestrutura, tudo, etc. E parte das pessoas, boa parte, você pequena parte, simplesmente não aparece ou não vai, a gente fica se cobrando como é que eu engajo mais. Então, vamos dizer assim, esse é um olhar um pouco mais, talvez paternalista do ponto de vista de, olha, não, eu como universidade preciso prover todo o conteúdo, embalar, etc., entregar e tenho que fazer com que as pessoas venham, que é o nosso olhar lá. Por outro lado, a gente tem falado bastante dessa proatividade do aprendiz, ou seja, as pessoas que efetivamente precisam se manter relevantes, como o Alex falou, tem uma pesquisa do professor Boris Groisberg de Harvard, que ele entrevista-se hoje, tempos em tempos, e pergunta o quanto que o CEO acha que o conhecimento que ele tem hoje, por quantos anos que esse conhecimento que ele tem vai durar, que é relevante para ele, para ele se manter relevante. E na última pesquisa foi cinco anos, então, o CEO falando que em cinco anos ele vai estar, teoricamente, obsoleto, é pouquíssimo tempo. Então, a gente espera que as pessoas também busquem esse conhecimento. E aí, uma pergunta que eu faço para vocês três é o seguinte, o quanto que, na opinião de vocês, essa ideia, principalmente nas organizações, de que o mindset, de um lado, ele pode ser, estou aqui esperando que a empresa me trouxer, se a empresa quiser que eu aprenda, ela que vem aqui e me diga o que é, ou o quanto as pessoas estão assim, eu preciso aprender para manter relevante, eu preciso buscar, e ela vai lá e busca. Então, como é que vocês veem esse perfil nas empresas hoje, se é que dá para a gente dividir? Para mim, aqui é uma divisão só teórica para discutir, mas as pessoas estão mais para um lado ou mais para o outro, o que vocês acham disso? Eu acho que também tem outra coisa, que eu acho que, fazendo o adendo aí à tua reflexão, que é a questão, hoje é muito fácil as pessoas produzirem conteúdo. Então, toda a gente hoje, assim, enfim, desde, sei lá, a filha da menina que trabalha comigo, que tem três anos e já começou a, já tem um blog, um vlog, vai, porque ela nem sabe escrever, tem um vlog. então, ela já está hoje a trabalhar na produção de conteúdo, que, obviamente, hoje são friends and family, que vêem, mas dependendo, que ele vai aumentar. E, quando eu penso, isso também traz um ponto super importante para as universidades corporativas, que é o quanto nós conseguimos trazer esse conhecimento coletivo e fazer, talvez, uma curadoria desse conhecimento coletivo para que isso seja relevante, porque todos hoje produzimos conteúdo. Então, essa postura paternalista, ela precisa realmente, ela vai cair a curto e médio prazo. Ou, então, as universidades corporativas, elas vão deixar de existir. Nós vamos precisar desse conhecimento coletivo que seja, que seja, que venha à tona. Seja através dos, sei lá, de multiplicadores internos que têm conhecimento, ou através mesmo de pessoas que querem produzir conteúdo e querem disponibilizar. E, simplesmente, eu vou ser o canal para fazer isso. Ou eu vou apoiar com alguma didática, com alguma estrutura, enfim. E eu acho que isso é algo que nós ainda temos, as organizações ainda têm alguma dificuldade. Mas esse mindset de buscar conhecimento, diversos, o conhecimento que já está ali trabalhadinho, já está ali num programinha. Quando eu penso, as pessoas hoje, elas buscam, elas aprendem de várias formas e elas buscam o conhecimento o tempo todo. Não, ninguém precisa, como é que chamam as, antigamente, aqui no Brasil, existiam umas enciclopédias, Barça, Barça e Britânica. Então, lá em Portugal, a mais conhecida era lá a Russo, que é que acho que também deve ter. Isso não existe hoje. Buscar conhecimento é algo que as pessoas fazem o tempo todo. Então, elas aprendem de várias formas e buscam conhecimento o tempo todo. Acho que aquilo que é o grande desafio aqui é o quanto eu tenho conteúdo relevante para aquela pessoa e o quanto eu consigo curar conteúdo relevante para aquela pessoa quando ela precisa, no momento que ela precisa. E não só assim, ah, agora a pessoa vai entrar num programa que vai, claro que isso também vai acontecer e vai existir uma necessidade específica tendo em conta a estratégia organizacional. Mas para o meu dia-a-dia, o quanto eu consigo estar ali no dia-a-dia da pessoa e que ela me busca sim e ela vai encontrar o conteúdo. O quanto eu consigo competir. E isso é competir com Google, é competir com Instagram, é competir com YouTube, é competir com Equipédia, é competir com, sei lá, e depois vamos obviamente para publishers que são mais relevantes como talvez uma Harvard Business Review e etc. Então assim, nós estamos bombardeados de conteúdo o tempo todo. O que é que é relevante para mim? É sem dúvida, assim, é o meu segundo ponto de desafio e que eu estou o tempo todo. Como eu vou curar conteúdo que seja relevante? Opa, tem uma pessoa que tentou falar aqui connosco, não? Não é a Helena que entrou agora. acho que é isso. Obrigado, Jo. Eu queria só complementar com alguns pontos, assim, muito, uma visão que eu tenho muito afinada com a da Jo e lá para o final do livro, nos últimos capítulos, está a questão da curadoria, né? E a gente olha para isso também muito além da seleção dos conteúdos, né? O curar também dá sentido e criar uma conexão entre os conteúdos e a realidade das pessoas. Então, acho que essa, com certeza, é uma chave super importante. Tem uma referência que a gente usa no livro algumas vezes, que é o Josh Bersin. Enfim, eu gosto muito de ler o que ele escreve, principalmente a respeito de tecnologia e aprendizagem, que ele fala que essa coisa da aprendizagem, cada um fazer o seu próprio percurso também acabou desembocando num outro extremo, que é, ele chama de mercado de pulgas do conteúdo, que está tudo lá, né? E daí você reproduz essa lógica externa de um Google e de que tem muita coisa internamente. Então, acho que mudar essa coisa paternalista ou que pode ser também chamada centralizada e hierárquica, né? Que um núcleo define o que todo mundo tem que saber, também não é, a única opção não é o outro extremo em que a gente não define nada, né? Alguns caminhos de direcionamento, intenção, criar uma conexão clara do conteúdo com a realidade da pessoa, mesmo que seja um conteúdo externo curado. Então, acho que tem algumas outras estratégias que a gente pode criar que são intermediárias e que dá para usar muito a criatividade nisso. E muito relacionado também com velocidade, né? Como é que eu conecto mais rápido o conteúdo com a pessoa que precisa? e também tem um outro elemento que a gente explora no livro que é essa complementaridade entre o filtro do algoritmo e o filtro humano. O Alex até estava contando hoje para mim como ele faz a newsletter dele que é riquíssima. É um ótimo exemplo dessa combinação, como ele usa o filtro do algoritmo, mas ele, como curador, está lá para dar o formato final e para fazer a conexão daquele conteúdo com o seu leitor, né? Mas percebe que já é um processo muito mais ágil do que levantar uma necessidade de desenvolver um conteúdo entregado daqui a um ano, né? Então eu acho que a gente tende a criar modelos mais velozes compondo com essas coisas, né? O protagonismo, a escolha do aprendiz, mas também algum direcionamento e reconhecimento, né? Conteúdo curado com algum nível de personalização, de customização na comunicação. Eu acho que a gente tem um monte de peças aí bem para montar essa plataforma. Obrigado, Clara. Ô Alex, em algum momento você vai contar essa história da tua newsletter, porque agora eu fiquei curioso, né? Eu e todo mundo aqui, né? Como é que você monta isso com... É divertido pela simplicidade extrema do que a Clara mencionou. Todo mundo que usa o Google num dispositivo móvel, num celular ou num tablet, já deve ter visto aqueles cards que tem embaixo do campo para você fazer a busca. Isso eu não sei exatamente por que não tem no desktop ou no notebook eu não tenho o card, mas no celular e no tablet tem os cards. Se você nunca usa aqueles cards, eles não servem quase para nada, porque tem um monte de clickbait ali que não resolve nada. Eu descobri acidentalmente que se você começa a clicar em algumas coisas e ao mesmo tempo você costuma fazer busca naquele device, você vai ensinando o algoritmo. É exatamente disso que se trata o machine learning. Você ensina o algoritmo a entender o que te interessa. Passado algum tempo, o que esses cards fazem hoje é uma seleção fabulosa de vários dos assuntos que me interessam e depois que eu acabo pensando alguns desses assuntos. Não é minha única fonte, mas é um repositório de assuntos interessantes que eu acabo depois curando, colhendo algumas coisas ou trechos ou remetendo para outros universos. Mas ali eu tenho esse repositório e isso me poupa um tempo tremendo, porque, primeiro, eu não preciso ficar entrando em N publicações. Essas publicações de alguma maneira começam a vir para mim. Segundo, o algoritmo começa a me apresentar uma série de sites, blogs, artigos do Medium, uma série de coisas que eu não acharia sozinho. E é a lógica da recomendação, essa lógica da recomendação que está muito em xeque, que ela pode ser nociva. Provavelmente, vocês, eu sei que o Alejo assistiu, eu sei que a Clara assistiu, não sei se a Joana, mas muitos dos que estão assistindo devem ter visto também o dilema das redes, discute a questão das redes sociais. E um dos problemas, uma das questões apontadas é essa das recomendações que meio que desestimulam a pensar e a descobrir as coisas por si só. Eu entendo quando você entra naquela maquininha do YouTube de ficar vendo vídeos parecidos, você pode ficar paralisado ali de um jeito bobo. Mas quando você tem a seu favor essas plataformas e você deixa essas plataformas, você ajuda as plataformas a aprenderem, ou seja, você treina a plataforma, ela começa a te devolver coisas interessantes. Eu disse isso mais cedo numa outra conversa de que a Clara e eu participamos, discutindo um pouco a ideia das vertentes de relevância para o futuro. E uma das vertentes a mais discutida, nós que estamos falando basicamente do universo corporativo, é a de humanos que trabalham bem em parceria com máquinas, máquinas inteligentes. E eu usei esse exemplo que é simplório e que está muito na minha rotina. Eu sou um cara low-tech, não sou um cara high-tech, mas essa é uma ferramenta que está na minha rotina. Outra, e eu não vou me estender aqui, é o Google Translator. Eu uso bastante e sou testemunha na última década do avanço fantástico que essa plataforma teve. Quando eu comecei a usar, vocês devem ter tido experiências similares, era tosco, a tradução era tosca. Hoje, com frequência, eu uso para arrumar uma tradução mais elegante para alguma coisa. Isso é machine learning. Interessante, Alex. Inclusive, vocês citam esse exemplo da tradução do Google Translator no livro, de homem, máquina interagindo e da Amazon também, que eu acho que é um exemplo bem bacana que está no livro também. Agora, quando a Jorana está falando sobre universidade corporativa e a gente costuma, você falou, Jorana, eu concordo, até que ponto ela vai desaparecer. Eu não acho que ela vai desaparecer, mas ela vai ter um papel diferente do que ela tem, talvez tradicionalmente, não vou dizer que tem hoje, porque muitas já estão mudando, evoluindo. Mas a questão de competir, que veio até que o Thiago citou, alguém citou aqui no chat, de competir com a atenção, é curioso, porque a gente se sente assim mesmo, quando você coloca algum programa, alguma coisa lá no universidade corporativa, você quer que as pessoas acessem e tal, e você vê, puxa, eu esperava tantas mil pessoas, só vieram isso e aquilo e tal, então, falta campanha, o que falta? Eu concordo, você estava competindo com o Insta, com o Google, com tudo, que tem muito mais apelo do que a gente. Mas se a gente for pensar do ponto de vista, eu usei essa metáfora várias vezes aqui com a Clara e com o Alex também, imagine uma linha d'água do mar, onde o que você tem acima do mar, o que você tem acima dessa linha d'água é o que é visível, o que você constrói, que é visível, que você acessa em termos de aprendizagem, trilhas, ambientes, pessoas, não importa. O que está abaixo da linha d'água é aquilo que está acontecendo, mas a gente como universidade corporativa não enxerga, são todas as interações e trocas entre as pessoas, ou troca com o YouTube, ou não interessa, mas aquilo de alguma forma está acontecendo o que a gente queira ou não. E aí a gente começa a repensar o papel da universidade e não só da universidade, mas também da liderança como fomentador da cultura de aprendizagem. Por quê? Porque essa cultura de alguma forma já existe, o que está abaixo da linha d'água está acontecendo, ela já existe, quer dizer, por mais que a gente queira ou não queira, as pessoas estão aprendendo com a melhor fonte, com a pior fonte, não interessa como as pessoas estão aprendendo já. Então, o que a gente poderia fazer, e essa é uma pergunta para todos vocês, sobre como que eu posso incentivar isso que já acontece, ou como que eu posso amplificar a qualidade do que acontece abaixo da linha d'água que a gente não está vendo e a gente não controla. Então, essa é uma pergunta aí para vocês. Hoje, quando eu penso nisso, é sem dúvida disponibilizar a universidade como uma plataforma que permita que as pessoas possam, enquanto espaço de compartilhamento. E, claro, assim, nós já vimos, acho que quem trabalha em organizações já viu vários tipos de plataformas, que têm fóruns, que têm... Mas eu acho que é mais do que isso, mais do que um ambiente para discussão. Acho que é mesmo um ambiente em que a pessoa pode produzir, em que ela pode disponibilizar o seu conteúdo. Então, e que ela potencialmente se torne referência naquele conteúdo pelo facto de ser recomendada por outros. Então, o quanto nós conseguimos trazer essa autoria para essas pessoas que elas não produzem normalmente conteúdo para, enfim, educacional. No entanto, elas têm um conhecimento e ali elas veem um espaço em que elas podem usar isso. até, não sei se tu te lembras, Ale, quando nós nos encontramos no início do ano passado em Londres, numa conferência, enfim, e eu fiquei na cabeça de um aplicativo que nós vimos lá, que ele era um aplicativo muito simples, que basicamente era de vídeo, era a pessoa gravada, só que ela tinha, tu conseguias montar um roteirinho e que ele ia aparecendo na tela e as pessoas conseguiam gravar vídeos e eu fiquei com aquilo na cabeça, estou sempre, assim, como é que eu posso trazer aquilo? Um tutorialzinho de como grava. e que a pessoa iria, exatamente, iria explicando, então qualquer pessoa podia produzir um vídeo que tivesse um mínimo de estrutura para trazer boas práticas, para talvez vender melhor um produto, com aquilo, e simplesmente eu pensei, nossa, isso seria incrível, exatamente para dar a voz às pessoas, aquilo que acontece no, que tu falaste abaixo da linha de água, que é, e conseguir disseminar isso, então, eu estou o tempo todo a pensar, assim, como é que nós conseguimos fazer isso de uma forma que seja fácil, simples, porque quanto mais simples, mais, mais, mais vai ter adeptos, na minha visão, e então, acho que é usar, então, respondendo à tua pergunta, é que, realmente, as universidades corporativas passem a ser estas plataformas abertas em que as pessoas possam contribuir e sintam-se parte delas, então, através daí, através, nós usamos, por exemplo, muito o conceito de multiplicador interno, também, para fazer essa transferência de conhecimento, e não é multiplicador interno, a pessoa, é a função dela, hoje, ser multiplicadora, não, na verdade, ela tem um conhecimento, ela inscreve-se, faz parte do dia a dia, 20% do tempo dela no ano, para fazer a multiplicação do conhecimento que ela tem, então, acho que é a partir daí, eu acho que isso transforma, acho que isso transforma culturalmente uma organização, então, acho que é a partir daí que vão, que se vai dar as transformações, que se vão dar as transformações. É interessante, você falou, mas até que ponto a gente também como plataforma de universidade corporativa, a gente não vai censurar nem precisar aprovar algum vídeo que entre lá, a gente está preparado para isso? Para realmente qualquer pessoa, de qualquer pessoa, numa organização de quase 50 mil pessoas ou mais, qualquer pessoa vai poder ir lá e postar um vídeo sem a gente olhar, sem a gente aprovar, então, aí a gente começa a ver o quanto a gente está disposto a abrir mão do controle, porque essas pessoas já estão circulando o vídeo, seja boa qualidade, uma coisa, já está circulando o WhatsApp, já está acontecendo ali, então, essa é, acho que, a reflexão nossa, de controle, de também incentivar essa multiplicação, essa disseminação que você colocou aqui também, não só no ambiente mais formal, porque não é 100% formal, de sala, nem de uma sala virtual como essa aqui, mas em conversas, em pequenos grupos e tomar um café para discutir, tirar uma dúvida sobre alguma coisa que surgiu, com quem que eu, com o que eu combino esse café, por exemplo, então, talvez a gente tenha aí muito mais pessoas interessadas em serem multiplicadores internos, informais, do que aqueles formais catalogados, como você colocou, e essa é uma forma de mapear essas pessoas também, porque a partir daí a pessoa vai se disponibilizar para trazer um conhecimento e aí ela pode se tornar uma referência e a partir daí nós criamos um grande mapa, na verdade, de quem tem, quem é o expert, talvez não o expert, mas quem é que faz aquilo muito bem, ou quem, enfim, conseguiu ter um, mostrar que tem um conhecimento e pode ser uma referência para alguém e ajudar alguém a fazer alguma coisa de novo, de diferente. Eu brinco que quem é reconhecido pelo outro, ele sabe porque ele é reconhecido pelo outro, o que ele sabe a gente precisa entender se vale a pena para a organização ou não dar a luz para aquilo, mas ele sabe e ele também quer porque ele está fazendo. A questão é se ele pode, então, esse querer saber e poder, se ele pode, se a organização dá o espaço para ele fazer isso, desde ter o lugar em que ele, ok, pode publicar, mas também o gestor dele vai deixar que ele fique 20% do tempo dele fazendo isso? De novo, a gente está falando aqui de cultura de aprendizagem, se eu tenho um ambiente que já me permite que eu faça isso, já é um avanço tremendo. Imagina esses 20%, soma isso em tempos de quantos multiplicadores vocês têm, eu não sei, mas deve ter bastante, em tempos que essas pessoas estão multiplicando, soma o ano 20%, é muito tempo, e é um tempo que talvez, eu não sei, nesse caso, se vocês exatamente controlam, não quem entra em sala para que falar o quê, mas imagina que isso não fosse de alguma forma controlado, as pessoas pudessem marcar meetups, conversas, cafés entre elas, que é o que a gente está usando essa figura do que está abaixo da linha d'água, então quanto que não seria muito mais, isso que está acontecendo seria muito mais rico e muito mais proveitoso, só uma provocação para a gente aqui, em relação ao controle, em relação à curadoria, até que ponto a gente faz a curadoria, até que ponto a gente direciona, enfim, não tem resposta certa, né, Clara? É, não, eu ia complementar até conectando aqui com uma reflexão do chat que o Mauro acaba de comentar da Clarice que eu concordo, eu nem sei se foi exatamente isso que ela falou, foi de alguma outra, com alguma outra construção, mas eu acho que a gente vive também no campo da aprendizagem uma ilusão do controle muito grande, né, de que a gente, de fato, gente, a aprendizagem acontece em cada um, né, a gente controla o ensino, de repente, a gente controla o conteúdo, mas acho que a gente vive uma ilusão do controle, mesmo nesse que é possível, que a gente hoje considerar, naquele modelo era possível controlar, tem um capítulo no livro que fala, inclusive, de educação básica e que o Banco Mundial publicou recentemente um relatório que me impactou muito, que é a gente vive uma crise global de aprendizagem e eles trazem milhares de indicadores a respeito do quanto as crianças estão na escola, mais horas, o quanto a gente tem mais diversidade, mais meninas estão indo à escola, ficando mais tempo, ótimo, um monte de indicadores super positivos, mas no fim do dia as crianças não estão aprendendo, né, então eu acho que é uma reflexão por analogia também, o quanto que a gente tinha um monte de horas, um monte de coisa que a gente consegue gerar como controle que são importantes porque a eficiência operacional é importantíssima, né, mas será que isso quer dizer aprendizagem? Acho que essa é uma reflexão. E outra reflexão a partir dessa conversa também, que fica para mim, é a gente entender o quanto que a gente leva o que está embaixo da linha d'água para cima, quando, por exemplo, a gente reconhece os multiplicadores internos e fala, ótimo, que bom, sejam bem-vindos à nossa estrutura, vamos incorporá-los. E o quanto a gente como estrutura se transforma e desce, né, quando você traz um aplicativo como esse, quando você faz outras coisas que você não faria, né, então eu acho que essa metáfora é legal também para a gente começar a ter consciência e se provocar a descer, né, e não só a trazer para a nossa estrutura em cima da linha d'água. Então eram esses meus comentários. Obrigado, Clara, obrigado. Eu queria fazer o seguinte agora, a gente tem várias perguntas aqui, eu vi que o Mauro já está comentando algumas delas aqui no nosso chat. Mauro, eu queria que você fizesse algumas perguntas aí que você está colecionando nesses 40 e poucos minutos aqui de bate-papo. Oi, Alê, valeu, tem umas perguntas bem legais aqui. Eu queria fazer uma, tem três perguntas que apareceram bem no início da conversa e que eu coletei aqui, elas se juntam porque acho que a temática é a mesma e eu acho que valeria muito a pena vocês três comentarem, porque ela desrespeita um pouco a, tinha um pouco a ver com isso que a gente estava falando agora meio dos controles, né, mas são tipos de perguntas que sempre que a gente começa essa conversa sobre o papel da universidade corporativa ou de estratégias inovadoras, ela acaba emergindo que é sobre a mensuração dos resultados das ações de aprendizagem. Então, eu tenho um comentário aqui rápido que é um do Tiago, o Tiago Panaro falou o seguinte, acho que vale acrescentar um quarto desafio, Joana, enquanto você estava falando, que é como mensurar a efetividade da ação de desenvolvimento e comprovar sua relevância numericamente, entre aspas, aqui para o negócio. Aí a Sibeli comenta em cima, só para a gente falar rapidamente sobre essa temática e aí vocês comentam, tá? A Sibeli comenta assim, eu concordo, Tiago, e mais ainda quando estamos falando de aprendizagem autodirigida, como mensurar o que não controlamos, que é aquilo que a gente estava falando agora. A pergunta no final é como que a gente reporta para a organização aquilo que está sendo efetivo ou não, em que medida a gente está conseguindo gerar valor. Acho que essa aqui é a provocação. E a última, basicamente, é o seguinte, pensar nas efetividades da ação é a Clarice continuando, mas tenho grande dúvida do quanto nós realmente controlamos ou garantimos resultados mesmo nos modelos mais tradicionais. Mensurar resultados de aprendizagem é um grande desafio. Há realmente a necessidade de repensarmos o papel tanto para o aprendiz como para o RH para dar conta desse novo contexto. No final, só para vocês comentarem, porque a gente está falando sobre várias estratégias informais, o Ale falou dessa história do que está abaixo da linha d'água, que a gente não enxerga, mas ao mesmo tempo a gente é cobrado por reportar resultado. Como vocês veem essas questões? Eu posso começar, não é? Acho que a Clara trouxe um ponto que é esse falso controle que nós temos, sem dúvida nenhuma. Eu concordo plenamente. Ainda assim, acho que nós somos uma organização, estamos a investir um dinheiro relevante. Na verdade, o banco é uma das empresas que mais investe em educação no mundo. Então, assim, estamos a falar de muito dinheiro. E aí, como é que nós conseguimos de alguma forma trazer esse, como é que nós conseguimos de alguma forma demonstrar? E eu acho que assim, a importância aqui, sem dúvida, não tanto na minha visão, não tanto no controle, mas no resultado. E aí, esse resultado é de indicadores que hoje nós ainda não temos. De indicadores que nós ainda não pensamos. É indicadores que estejam relacionados ao protagonismo das pessoas, a como elas buscam conteúdos, enfim, isso já existe, mas eu acho que são uns que eu não pensei, ainda não consegui pensar. e talvez o quanto a tecnologia nos vai ajudar a fazer essas análises exploratórias e preditivas que nos vão ajudar a dar esses resultados. Mas hoje, de uma forma efetiva, e quando nós pensamos, além de obviamente do Patrick e falar da avaliação de como é que nós mensuramos reação, aplicabilidade, se a pessoa fez, se não fez, se faltou, se não faltou, porque é que ela faltou, etc, etc. Hoje eu vejo muito o quanto a Universidade Corporativa está a serviço do negócio e não só pensando do ponto de vista se a pessoa vendeu mais. Então, fazer um grupo de controle, ver se a pessoa que fez o treinamento, se é um grupo de mulheres que trabalhavam na mesma empresa, com o mesmo número de filhos, como que entre um grupo, o grupo A e o grupo B se vendeu mais, pronto, foi o treinamento, não. Nós também fazemos isso, mas eu acho que não é isso que vai demonstrar. Hoje, eu acho muito mais relevante colocar algumas metodologias a serviço do negócio. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos, sei lá, design thinking para criar um produto novo e usa o recurso da academia, a metodologia que o multiplicador aprendeu lá e consegue criar uma coisa nova, consegue resolver um problema da organização. Isso, para mim, funciona muito mais, mede muito mais resultado da ação do que, propriamente, o impacto em dinheiro do quanto aquele funcionário passou a vender mais. E eu acho que é como é que nós começamos a clusterizar isso como uma forma de mensurar. É olhar para esse lado da criatividade e o que é que está a transformar na organização. o quanto nós conseguimos entender que, por exemplo, o facto de nós termos 500 multiplicadores, o que é que isso mudou na cultura organizacional? O que é que isso mudou na forma como as pessoas hoje fazem negócio? O quanto isso mudou na forma como elas... Claro, e aí vocês dizem, ah, Jorana, mas como ensurar isso? Não sei, não sei. Mas, eu acho que no tempo e talvez as tecnologias nos possam ajudar a fazer essa análise e a retirar quais é que são esses indicadores que nós vamos começar a ter que acompanhar. Não sei. Eu não sei responder essa pergunta, mas essas são as minhas reflexões. Ótimo, Jorana. Claro, quer perguntar? Desculpa, eu também não sei responder não, mas eu acho que a primeira grande coisa para a gente ter em mente que parece óbvio, mas não é, é que controle e resultado são coisas diferentes, né? E a Jo falou isso muito bem aí no começo da fala dela. E também ainda não empreendi a construção desses indicadores na prática, aviso a todos quando fizer, mas eu acho que tem, a gente pode ampliar o nosso campo de conceito quando vai olhar para isso, sabe? Acho que tem outras áreas do conhecimento que fazem mensuração e avaliação de processos e de resultados de outras formas, né? Se a gente olhar para o campo da cultura mesmo, da cultura, não só da cultura corporativa, mas a cultura em si que está muito, que é um campo de produção simbólica e de, que lida com o intangível, né? Investigar a própria maneira de pensar a complexidade e outros sistemas, sistemas complexos, enfim, o estudo de comunidades, enfim, até das ciências biológicas, enfim, acho que a gente pode ampliar a maneira de olhar para o campo, sair um pouco do nosso, dessa estrutura que a gente tem muito forte dentro da cabeça e beber de outras áreas para fazer essa construção, sabe? Eu acho que esse é um desafio bastante instigante, assim, né? Onde é que a gente pode aprender para aplicar por analogia na aprendizagem corporativa informal? Obrigado, Tara. Alex, quer comentar? Eu tenho uma reflexão depois só para provocar um pouquinho mais vocês sobre essa questão ainda. Se você quiser falar primeiro, eu não me incomodo, Mauro, porque eu ia começar a minha resposta dizendo, se a Joana e a Clara, que são do ramo, não sabem responder essa pergunta, que dirá eu que não sou do ramo. Me ocorreu duas coisas para dizer. A primeira é a explicação de por que a entrada da Clara no livro deu a forma que o livro tem e por que eu não consegui avançar tem a ver com o fato de que eu nem mesmo sou capaz de formular as perguntas corretas. Eu não me apresentei corretamente no início, talvez, então vale dizer que eu sou jornalista e tudo o que eu faço do ponto de vista de produção de conteúdo entendo que, de alguma maneira, é jornalismo. Consiste em fazer pesquisa, consiste em entrevistar pessoas e contar as histórias de uma maneira que eu acho que faz sentido. Mas, se você não consegue nem mesmo formular as perguntas certas, é muito difícil avançar. A outra coisa que me ocorreu, mas talvez eu desvio um pouco a conversa, por isso que eu digo que talvez o Mauro queira fazer a reflexão dele primeiro, é que eu estou lendo neste momento e não tem nada a ver com a nossa conversa aqui em princípio, um livro clássico de 1974 chamado Zen, a arte da manutenção de motocicletas. Tem uma passagem sensacional no livro que discute a história de um professor que resolve não dar mais notas para os alunos por uma questão filosófica. Sim, vocês acharem que isso pode ser relevante depois do Mauro fazer a ponderação, a colocação dele, eu posso pegar no livro que está meio marcado aqui e eu leio um trechinho muito curto para vocês. Alex, é uma reflexão só para jogar no ar, na verdade, porque a pergunta que vem na minha cabeça quando essa questão sobre os resultados e a mensuração aparece, é por que a gente está fazendo essa pergunta. É uma pergunta anterior, é quase uma meta-pergunta. E aí a minha provocação é assim, de um modo geral, até coloquei aqui no chat também uma pergunta, submeti para o grupo comentar, mas eu tenho uma sensação de que a estrutura das universidades cooperativas e da aprendizagem cooperativa ainda tem muito mindset de atender o negócio. Então, eu gosto quando a Jô traz a provocação de, tipo, eu estou querendo influenciar o negócio, estou querendo liderar uma história. Se a gente tiver uma postura mais ativa e menos de atendimento, de oferta, aquilo que me é solicitado, mas uma postura mais de liderar aquilo que me interessa, que a organização tenha por meio da aprendizagem, porque a gente está num lugar de conexão com tendências, com uma série de conteúdos que eventualmente outras áreas não têm acesso, porque nós estamos curando conteúdo todo dia, eu acho que a gente muda um pouco a lógica de pensar como que a gente mensura, se é que precisa mensurar. Talvez sejam outras maneiras de pensar a forma de mostrar esse valor, né? Mas é só uma reflexão que eu jogo aqui, porque a gente está no avançado da hora aqui. O Alex, eu vou querer que você comente e aí, Alê, você assume a partir daqui. Eu acho que a gente deu conta de algumas perguntas. Tem uma do Tiago Panaro para a Jô sobre multiplicadores, Jô, mas eu acho que depois a gente poderia tentar preparar uma resposta para ele mandar, porque a gente já está em cima do horário, tá bom? Alex, contigo. Não, não era um comentário, era o trecho do livro, né? Você vai ter que ler agora. Esse livro eu li há muitos anos atrás, cara, ainda tem para comprar esse livro? Tem? A capa de... Quer dizer, eu não sei, esse livro... Talvez seja de sebo, eu não sei. Maravilhoso esse livro. Mas agora eu quero que você leia, por favor. A passagem que eu grifei aqui, na verdade, eu sou um grifador compulsivo. Eu sei que tem gente que tem horror de grifar livro, escrever, mas eu sou um grifador compulsivo. Para dar um contexto rapidíssimo, o alter ego do narrador, não vou explicar aqui porque a arquitetura do romance é complexa, mas o alter ego do narrador, num dado momento, enquanto professor, ele entra em uma crise muito profunda por vários motivos e basicamente ele está obcecado com a ideia do que é qualidade naquela matéria que ele está lecionando, que é retórica. E aí ele resolve fazer um experimento que é não dar mais as notas para os alunos. E aí ele conta, isso é ficção, não é um relato verdadeiro, é uma ficção, ele conta o que acontece e os alunos ficam absolutamente perdidos no início, existe uma certa rebelião ali, depois as coisas se assentam e tem um momento de lua de mel em que a classe engrena e todo mundo resolve estudar não mais para ter a nota e sim para genuinamente aprender. No entanto, depois a experiência gringola e não funciona e ele mesmo entra numa tremenda crise. Mas o que eu peguei aqui, que é um trechinho curto, ele faz uma crítica aos professores, no caso, e eu vou ler, mas com enorme respeito aos professores, eu sou filho de uma professora, o livro tem uma dupla dedicatória, a Clara dedicou o livro ao pai dela, eu dediquei a minha mãe e a minha mãe na condição de professor. Então, é uma passagem muito curtinha e eu leio aqui com muito respeito aos professores. Mas ele diz, na realidade, as notas encobrem a incapacidade de ensinar. Um mau instrutor pode dar aulas um trimestre inteiro sem deixar absolutamente nada de memorável no cérebro de seus alunos. Se arredondar as notas obtidas numa prova insignificante, dará a impressão de que alguns alunos aprenderam e outros não. porém, eliminadas as notas, a classe é obrigada a perguntar-se a cada dia o que está realmente aprendendo. As perguntas, o que está sendo ensinado, qual é o objetivo, de que maneira as aulas e tarefas realizam o objetivo, tornam-se assustadoras. A eliminação das notas põe a nu um vácuo imenso e aterrorizante. Essa é a minha contribuição para essa discussão. Maravilhoso, Alex. Estava lembrando desse livro, vou tentar achar agora, porque realmente foi um livro que me marcou e de tempos em tempos eu lembro dele. Mas, olha, por mim, a gente ficaria aqui ainda muitas horas conversando e batendo o papo, porque a gente só tocou algumas questões super relevantes, mas teria muito mais para discutir. Eu não costumo fazer propaganda, mas eu vou fazer hoje a propaganda do livro. E vocês, inclusive, Aninha, coloca aí uma... Eu falei que ia ter uma surpresa para vocês. Aqui é um desconto para quem inseriu o cupom lá. Qual que é, Ana? Você coloca aí para a gente no... Ana ou Laís, por favor, aí no chat para quem comprar o livro. Até domingo, isso no site lá da Arquipelago. O Tito, querido, aí deu um desconto para todos nós. Então, tem esse desconto aí e eu posso prometer em nome da Clara, em nome do Alex, que um dia esse livro será dedicado e autografado para vocês, para vocês encontrarem eles pessoalmente. Eu também já estou prometendo que não... Por vocês. Mas eu queria agradecer o bate-papo. Fala, Alex. Fala, Alex. Eu só estou na dúvida aqui se o cupom... Porque eu estou lendo aqui no chat, o site da editora, está aqui o site e o cupom será válido. Mas o cupom está aqui em algum lugar? É, o código é TEIA, em letra maiúscula. É a primeira linha. Perfeito, está em cima. Eu não li. Desculpe, é isso mesmo. Imagina, imagina. Mas, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Tenho certeza que a gente ficaria muitas outras horas aqui discutindo perguntas e meta-perguntas, né? E acho que isso, como vocês bem colocaram agora, não tem resposta, mas amplia a nossa visão sobre o assunto e de alguma forma vai influenciar ali a prática, o nosso dia a dia. Todo mundo aqui de alguma forma trabalha ou atua com a aprendizagem corporativa. Então, eu queria agradecer e abrir aí para a última palavra aí da Jô, da Clara e do Alê antes de encerrar. Ô, Jô, eu falei assim, Jô, na ordem, tá? Tipo, você é a primeira. Com certeza. Sim, senhora. É que, na verdade, o meu computador estava com dificuldades em deslutar. Não, eu quero agradecer muito o convite de novo. Foi um prazer estar convosco e, enfim, acho que a reflexão é... Bem, comprem o livro. Essa é a segunda coisa que eu queria agradecer. Dizem para comprar o livro que, sem dúvida nenhuma, não se vão arrepender. E a terceira é que a educação, ela está presente o tempo todo. A aprendizagem, na verdade. Ela está presente apresenta o tempo todo em tudo aquilo que nós fazemos. Em todas as conversas, a pessoa aprende de todas as formas. Na conversa com o porteiro, na conversa com o vizinho, enquanto está no WhatsApp, enfim, acho que basta ser curioso, basta... Enfim, estar atento e eu acho que esta conversa tem pano para mangas. Queria continuar aqui pela noite adentro. Então, obrigada. de coração por me escutarem. Ainda por cima em português de Portugal, que tem uma maior complexidade. Bilingue, bilíngue. Bilingue, sim. E aí, eu deixei aqui o galo para vocês não terem a certeza. É uma casa portuguesa, não é? Com certeza, com certeza. Com certeza, sim. Bom, eu entendo que sou eu agora, com essa ordem, prestei atenção. Bom, eu fico muito emocionada sempre. Jojo é minha amiga amada. A gente, como essa amizade nasceu falando sobre aprendizagem e só cresce falando sobre isso também. E acho que o livro eu vejo mesmo como uma plataforma de diálogo sobre o tema. E cada vez que a gente conversa e tem uma conversa como essas, eu tenho mais certeza de que essa é a missão desse livro, sabe? Porque a gente precisa mesmo conversar e debater esse tema da aprendizagem, inclusive no sentido até mais cidadão, né, gente? Acho que a gente vive um momento muito complexo. A gente pensa muito nas organizações, nos adultos que estão lá hoje, com os quais a gente lida, mas também as crianças não estão aprendendo devidamente no país. Então, acho que quanto mais a gente se aproximar desse tema da aprendizagem, mais a gente vai conseguir contribuir, inclusive, para algo que seja melhor socialmente, né? Melhor para mais pessoas, que mais pessoas tenham condição de, de fato, aprender ao longo da vida. Então, acho que é nosso papel manter esse tema vivo e muito obrigado pela oportunidade. Bom, da minha parte eu vou corroborar uma coisa que a Joana falou, que a gente está o tempo todo aprendendo, né? Tudo é um aprendizado e dizer que, além de eu ter aprendido um monte fazendo o livro com a Clara, porque ela trouxe todo o conhecimento dela dessa questão de aprendizagem e eu me envolvi muito intensamente com o trabalho do texto propriamente dito, tenho tido uma experiência que eu nunca tive, esse é o meu quarto livro, eu não tive nos três livros anteriores, aprender um monte no pós-livro, porque, primeiro, porque não era, não existia essa cultura das lives, eram tempos pré-pandêmicos, então, você fazia um lançamento presencial grande, eu tive felicidade de ter aquele lançamento que você enche a livraria, recebe ali amigos, conhecidos e tal, que é uma pena a gente não poder ter feito esse ano, quem sabe a gente faz um em 2021, depois que a pandemia foi embora, mas essa cultura das lives e o fato de que a Clara trouxe não só o universo dela, mas trouxe o dentro do universo dela, tem as pessoas que gravitam nesse universo, como a Joana, como o Alê, e isso me permitiu estar hoje aqui na casa da Teia, é um aprendizado gigante, ao qual agradeço muito a Clara, agradeço demais a Teia por ter me convidado, por o Alê, o Mauro, e, de novo, todo mundo que está nos assistindo essa noite, super obrigado. Obrigado, então, pessoal, foi ótimo, maravilhoso, vamos marcar outras, quem sabe, como o Alex falou, pessoalmente, então, uma boa noite e obrigado a todos vocês e não esqueçam de comprar o livro com desconto aí, até domingo, tá bom? Até mais, valeu. Tchau.